Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, Zezé foi visitar a mãe dele, né? Ainda bem que foi, né? O Zezé tem que parar de ficar dando valor, né? Só em quenga e deixar a família pra lá, né? Porque essa quenga só quer o dinheiro dele, não quer mais nada. O dinheiro dele, né? E aproveitar, né? A boa vontade da família. Zezé, você tem que procurar sua mãe. Você não sabe se amanhã ela tá viva, você não sabe que dia que vai, que ela vai. Você tem que ser mais próximo da sua mãe. Deixa essa quenga um pouco, larga essa quenga um pouco. Você tem que ficar mais próximo da sua mãe. Você já não tem seu pai, já perdeu seu pai? Ainda fica isolando a sua mãe? Faz uma cara que você não vai na sua mãe, Zezé. Você fica esperto com esse negócio de abandonar a família por causa de quenga. Quenga toda hora você vê nas esquinas. Pai e mãe não. Pai, mãe, filho, é difícil, viu? São seu sangue, né? Qualquer problema que você der, qualquer problema que você tiver, quem vai estar ali, ó, junto com você, seu pai, né? Sua mãe. No seu caso, você não tem pai mais. Sua mãe, seus irmãos, né? Que você fica sem falar com seus irmãos por causa de quenga, né? Então, dá valor nessas pessoas que você tem a seu lado, tá? Olha, eu tô achando, Zezé, que você tá muito besta, assim, né? Dormindo, né? E não tá acordando pra ver a situação que você entrou nela, né? Todo mundo de fora vê, só você que não vê, que você trocou sua família pelo quenga, né? Que você nem visita mais sua mãe. A sua mãe agora, nem sua casa pode ir mais, né? Porque você mudou demais. Gente, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo coladinho aqui pra vocês poderem ver a chegada, né, do Zezé na casa da dona Helena Camargo, né? Que a gente tem que visitar a mãe, gente. Vai visitar sua mãe, Zezé. Você vai, larga essa quenga. Essa quenga só quer saber de levar a família dela pra poder comer, aproveitar as comidas, né? Porque esse povo é uns passa-fome. Esse povo é tudo morto de fome. Essa tia Azona, essa quenga, é morta de fome. A família dela é morta de fome. Então, ó, vai ver sua mãe, larga essa quenga de um lado, viu? Porque quanto menos a gente espera, a gente recebe notícia de morte, né? Então, vê sua mãe mais. Aonde a gente tá chegando? Aonde que a gente tá chegando? Uai, cadê a recepção? Tá aqui mesmo, tá ligado. O Mô ainda... O Mô, o celular dele, ele fica ligado, ó, o tempo todo. É um show que eu vou fazer, valeu, tchau, que mais linda. É um show exclusivo. Você e o Felipe Araújo? É. Ah, verão sertanejo. Ah, verão sertanejo. É? Você sabe que é o mago rústico? É, verão sertanejo. 7, 8 de abril. 7, 8 de abril, em Caldas Novas. Aí, ó, galera. Eu amo. Ô, de casa! Era verão sertanejo. Ô, de casa! Ô, de casa, ô, de fora. Talvez. Como é que é a música? Não sei. Nossa senhora, gente, confusão é essa. Cadê a chave? 10, 10, tranca. Cadê a chave, gente? Cadê a chave, gente? Meu Deus do céu. Nossa, olha ela toda linda de verde.